Fala aí galera, sigamos bons, galera é o seguinte, vamos fazer uma missãozinha marota aqui, tá? Essa missão eu nem ia fazer, mas vou fazer aqui pra tentar ajudar vocês mais uma vez E é o seguinte, ó, temos que causar dano, tá? A oponentes Usando o portátil, o fortátil, deixa eu ver aqui, ó, o nome dela certinho aqui, ó Fortátil, tá? Bom, como vamos achar? Abrindo baús, tá? A gente acha, beleza? E aqui em Bombinas, onde eu dropei, aqui rapaziada, tem uma quantidade imensa Ou pelo menos tem uma chance maior de vir um drop desse fortátil, tá? Eu já achei várias vezes aqui, por isso que eu tô caindo aqui E vou mostrar pra vocês aqui como vocês vão fazer essa missão, rapaziada Certinho galera! Então, ó, vamos tentar não ser pegos aqui As salavistas, baby Tem mais um aqui, aqui é um pouco chato de dropar, rapaziada, tem muito bot, mano Então assim, fica ligado, fica esperto Já vem pra cá, eu já abri baús, tá? Aqui é bom porque tem uma quantidade legal de baú, beleza? Então, com certeza vocês vão achar esse portátil aqui, tá? Dropado Ó, os botes loucos No meio, bot Deixa você ser um bot Tome ali Caraca, quase que eu morri, hein? Bom, beleza Deixa eu só dar aquela segurada aqui, aquela curada, tá? E eu não vou fazer corte de vídeo pra vocês verem que abrir um baú aqui vocês vão achar, tá galera? Pode ficar tranquilo aqui que vocês vão achar Deixa eu falar aqui com panquecas Ele não tem nada, né? Beleza Vamos usar aqui, ó Esse paranauê Bora E agora vamos continuar dando esse rolezinho por aqui, rapaziada Pra ver se a gente acha Olha, ó o maluco ali O bot loucão, meu Deus O bot totalmente desnorteado da vida Aqui, galera, olha só, tá vendo, ó Vocês viram que eu não fiz corte, que eu não fiz nada Fui fazendo pra vocês verem Agora, galera, a gente vai vir aqui e sobe, tá? Vai subir Com 30 segundos a gente tem que causar dano, tá? Em até 30 segundos após estar aqui Então, ó, eu vim aqui, usei ele, tá? Agora, ó, vamos vir aqui, ó Vamos tentar achar o cara aqui Nossa senhora Oi Pronto Pronto, rapaziada Provavelmente agora eu vou concluir a minha missão, tá? Olha lá, ó Conclui Bom Qual é a dica, rapaziada? Cai em bombinas Vocês viram que eu não fiz corte de vídeo Eu não fiz nada Aqui você vai achar com certeza E aqui você pode fazer duas missões em uma Tanto, adivinha aqui Achar esse fortátil Causar 50 de danos E também você pega o fortátil aqui E depois uma serra E termina a sua missão, beleza? Curtiu a calma, rapaziada? Deixa aquele like, mano, tá? Seja um inscrito aqui do nosso canal E compartilhe também com seus amigos concluírem essa missão, beleza? Vou ficando por aqui Falou Valeu Até a próxima Tchau Falou, galera Te amo junto